Cê parece um anjo, só que não tem asa Oh meu Deus, quando a asa estiver, vacila em casa Cê parece um anjo, só que não tem asa Oh meu Deus, quando a asa estiver, vacila em casa E ao sair, pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te mostrar um dia E ao chegar, apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol que avisa o teu olhar Eu não sou moleque, ainda não tenho casa Oh meu Deus, se um dia eu tiver visto minhas asas Eu não sou moleque, eu não, ainda não tenho casa Oh meu Deus, se um dia eu tiver visto minhas asas E ao sair, pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te mostrar um dia E ao chegar, apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol que avisa o teu olhar Cê parece um anjo, só que não tem asa Oh meu Deus, quando a asa estiver, vacila em casa Cê parece um anjo, só que não tem asa Oh meu Deus, quando a asa estiver, vacila em casa E ao sair, pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te mostrar um dia E ao chegar, apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol que avisa o teu olhar Oh meu Deus, quando a asa estiver, vacila em casa Oh meu Deus, quando a asa estiver, vacila em casa Oh meu Deus, quando a asa estiver Obrigado.